Olá, tudo bem? Hoje nós temos o prefeito de Ouro Velho, Augusto Valadares, que está comemorando investimentos alocados em 2021 para Ouro Velho. 28 milhões de investimentos para Ouro Velho a partir de 2022. Esses recursos foram 23 milhões ao governo federal, 3 milhões e meio ao governo estadual e 1 milhão em recursos próprios. Educação, 14 milhões. Na saúde, investimento em UBSs. Na educação, construção de complexo educacional, escolas, construção de duas quadras. Então, você vai ficar com o prefeito Augusto Valadares, que vai alencar estas ações para Ouro Velho e que tem que comemorar, e comemora muito. São 28 milhões em investimentos para Ouro Velho. Com vocês, o prefeito Augusto Valadares. Bom dia, Marcelo Patriota. Bom dia aos ouvintes da rádio e aos leitores do blog Marcelo Patriota. Bom dia a todos que nos escutam no Pajéu Pernambucano e no Cariri Paraibano. E, em especial, lógico, né, Marcelo? Um bom dia a toda a população da nossa querida Ouro Velho. Marcelo, chegamos de Brasília nessa madrugada, depois de um giro pela capital nacional, com muitas novidades e um sentimento de dever cumprido neste ano de 2021. Queremos aproveitar aqui nesse espaço, Marcelo, para divulgar algumas das nossas ações neste ano de 2021. Foi um ano muito difícil, de muitas dificuldades, principalmente com essa pandemia, que, graças a Deus, estamos superando. Porém, Marcelo, estamos aqui para divulgar notícias boas. E notícias boas, além da nossa saúde, logicamente, e da população, são os investimentos que nossa cidade conquistou. Marcelo, nesse primeiro ano de governo, nosso município conseguiu quase 28 milhões em investimentos. Conseguimos, junto ao governo federal, aproximadamente 23 milhões de reais, com o governo estadual, 3 milhões e meio de reais. E, com recurso próprio, investimos mais de um milhão de reais em nossa cidade. Na educação, Marcelo, serão investidos aproximadamente 14 milhões de reais, seja para a construção de duas escolas, construção de duas creches, construção de um moderno complexo educacional, construção de duas quadras, aquisição de quatro ônibus escolares, além de reformas de escolas e diversos equipamentos escolares que nós conseguimos. Na saúde, Marcelo, iremos investir 3 milhões e meio de reais, que será na construção de duas novas e modernas unidades de saúde, além da compra de veículos, de vans e de diversos equipamentos para a saúde. Ainda, Marcelo, conseguimos também, junto ao governo federal, 2 milhões e meio de reais para a compra de máquinas pesadas, que são as patrulhas mecanizadas das cidades. Vamos comprar 3 tratores, um caminhão basculhante, uma escavadeira elétrica, que é aquela conhecida como PC, e uma retroescavadeira. Marcelo, conseguimos também aproximadamente 7 milhões de reais, que seriam várias obras na nossa cidade. Obras de calçamento e asfalto de ruas, a construção de um ginásio de esporte, construção da cidade de diversas praças, o abastecimento, que é uma promessa de nossa campanha, uma proposta do nosso governo, no abastecimento de água na zona rural, com construção de adutoras, passagens molhadas, perfuração de poços, a melhoria das estradas vicinais, construção, recentemente, da nossa central do velório, de um centro de reabilitação, construção do centro de imagem, que já estão servindo à população, reforma no nosso estádio municipal, além, Marcelo, da construção do novo e tão sonhado matadouro público da nossa cidade, fora várias outras ações que estariam inseridas nesse valor. Marcelo, atualmente, Ouro Velho se tornou um canteiro de obra, com muitas ações e vários serviços que estamos prestando à população, seja na educação, saúde, na ação social, principalmente com atos de Natal, presentear crianças, distribuição o ano todo de cestas básicas e várias outras ações de assistência social. A gente também, Marcelo, tem que agradecer a todo esse percurso, a todo esse ano que passamos, a parceria que firmamos. Primeiro, com o deputado federal Efraim Filho, que é do nosso partido, pela quantidade de emendas que ele destinou para a nossa cidade. Ao deputado estadual Wilson Filho, que hoje é o atual líder do governo, do governador João Azevedo, que também tem firmado muitas parcerias com Ouro Velho. São essas três pessoas que têm ajudado muito a nossa cidade. O deputado Efraim, o deputado Wilson e o governador João Azevedo. Logicamente, Marcelo, que a gente não pode esquecer daqueles que nos tornaram uma das melhores gestões da Paraíba. Eu sou sempre muito agradecido pela herança positiva que recebi da ex-prefeita Natália e do meu amigo médico e nosso líder político, doutor Júnior. Então, a gente também tem que agradecer muito a eles, a Câmara de Vereadores, que foi um ano que nos ajudou muito. Nós não temos nenhum problema com vereadores, não temos problema com Câmara de Vereadores. Todos os projetos que nós enviamos, que são por bem da população, foram votados. Para você ter ideia, esse ano, 44 projetos que nós enviamos para a Câmara, todos foram votados. Nenhum projeto foi engaventado, nenhum projeto foi atrasado. E, com isso, a população tem se beneficiado. Os secretários municipais, ao nosso vice-prefeito, Paulo Júnior, todo esse grupo que forma Ouro Velho. Também temos que agradecer, Marcelo, que Ouro Velho foi eleito esse ano como a melhor educação da Paraíba. Inclusive, nosso município recebeu um prêmio do governo do estado como a melhor educação da Paraíba em 2021. Além de ter sido eleita a melhor saúde do Cariri e a terceira na Paraíba, e uma das 50 melhores cidades de se viver. Recentemente recebemos pela revista dos municípios da Paraíba, uma revista que tem mais de 25 anos no mercado, o título do melhor prefeito da Paraíba. Mas esse título, como eu sempre falo, é da gestão. Porque, recentemente, eu acho que até seu blog com exclusividade divulgou, recebemos uma pesquisa do Instituto Múltipla, outra do Instituto Opinião, que o governo era aprovado por 97% da população. Isso é um motivo de orgulho para todos que fazem Ouro Velho. Ouro Velho é uma cidade pequena, Marcelo. Uma cidade, uma das menores cidades da Paraíba, faz fronteira com São José do Egito, aqui de Pernambuco. Porém, pensa grande. A gente sempre diz, Ouro Velho está pensando grande. A gente quer levar o nome de Ouro Velho e levar ela para referência também nacional. Aproveitamos também aqui, Marcelo, para lhe desejar, tanto a você, como aos ouvintes, aos leitores do blog e todos em geral, um feliz ano novo. Que o ano de 2020 seja um ano ainda de mais saúde para a gente, paz, felicidade e que possamos realizar todos os sonhos. Abraço, fiquem com Deus e sempre estamos à disposição, viu, Marcelo? Para entrevista, quando você precisar, a gente sempre está aqui à sua disposição. Um abração.